Acredita no caô, ela é pra sentar madeiro Acredita no caô, ela é pra sentar madeiro Fogo, fogo, fogo no poder Acredita no caô, ela é pra sentar madeiro Acredita no caô, ela é pra sentar madeiro Acredita no caô, ela é pra sentar madeiro filig Air Viggy bater agora, boinha Que vem se�ar, virar á, virar Vou plegser passar agora, boinha Podia fala pra mim que é Vigyou você eu tô de sacanagem PNG vFiging vFig foi legal do WhatsApp PSA da planete Santa pra sobre ela esqueceu PSA da planete Santa pra sobre ela esqueceu Pura pra mim que é Vigyou você eu tô de sacanagem PNG VIG VING VG eu vou do WhatsApp